A hora que você está enfrenta, o profetismo, quando a gente está no sol na aldia, a tempestade vai passar. Vamos ver a gente. A hora que você está enfrentando, a tempestade vai passar. A hora que você está enfrentando, a tempestade vai passar. A hora que você está enfrentando, a tempestade vai passar. E quando a dor sente por dentro, quando fica desse jeito, só Jesus para consertar. A hora que você está enfrentando, a tempestade vai passar. A tempestade vai passar. E quando não dá mais para suportar. Quando as forças para o mar se acabam e uma lágrima rola no olhar. E quando a solidão quer machucar. O coração só quer chorar. De tristeza, pois as lutas são demais. Quando as forças para o mar se acabam e uma lágrima rola no olhar. E quando as forças para o mar se acabam e uma lágrima rola no olhar. E quando as forças para o mar se acabam e uma lágrima no olhar. A tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Aleluia. Aleluia. É só clamar por ele agora. Que esta dor tem que ir embora. Que ele enxuga toda a lágrima no olhar. Aleluia. 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 Aleluia.